Briguei com todo mundo, dei burro Em ponta de faca Eu já não espero mais a tua atenção Ou não Eu já não espero mais que me leve a sério Se pra ti a minha alma é um mistério Eu não consigo explicar Já não me importa o que vai pensar Se quiser ficar, vem dançar Se quiser ficar, vem dançar Mas não tem problema, não Fico quieto no meu canto Curtindo a minha música E quando eu canto É como respirar Eu já tentei parar Eu já tentei parar Eu já tentei parar Quero dançar contigo Mas não sou de força Pode ficar tranquilo Não vou me importar Eu já não espero mais Eu já não quero mais Eu não consigo explicar Já não me importo o que vai pensar Eu já não espero mais que me leve a sério Se pra ti a minha alma é um mistério Eu não consigo explicar Já não me importo o que vai pensar Se quiser ficar, vem dançar Remexe o corpo e vem agora Se quiser ficar, vem dançar Se quiser, pode ir embora Se quiser ficar, vem dançar Se quiser ficar Se quiser ficar